Fala, trailerados! Tudo bem com vocês? Viajantes do Brasil, motor Romeiros, viajantes de camper, de combinha, de barraca de teto, de barraca de chão, pessoas que curtem o turismo aí, o caravanismo em especial. Estamos começando mais esse vídeo e vamos falar sobre mais uma resolução do nosso amigo CONTRAN, esse órgão que todo mundo adora e que deveria o quê? Normatizar, mas ele faz o quê? Legisla, ele acha que ele é o Congresso. Vamos comentar um pouco, rapidamente, sobre essa última resolução, que tem algumas modificações, na verdade, fala sobre os engates, né? Mas já tinha uma resolução sobre os engates, eles colocaram uma outra resolução sobre a resolução e é igual a resolução. Vamos mostrar, vamos falar sobre tudo isso, a única coisa que eu queria falar antes é que a gente tem o apoio do Clube Irmãos da Estrada, que é o nosso clube caravanista. Se você não conhece, dá um pulo lá, iestrada.com.br e conheça todas as vantagens, todas as estruturas, os pilares nos quais a empresa está apoiada, quanto custa, como é que faz para você se associar, todos os parceiros, os descontos, camping com desconto, ponto de apoio, enfim, tudo que você pode ganhar de vantagens, sendo aí o associado do Clube Irmãos da Estrada. Bom, a resolução do CONTRAN, na verdade, vou começar do começo, né? O CONTRAN, de vez em quando, ele solta umas coisas assim que você precisa ler várias vezes para entender, tá certo? Outras vezes ele chove no molhado, outras vezes ele faz aquilo que não é atribuição dele, exemplo da história da carteira B, que podia, treira, ele inventou que tinha que somar PBT, enfim, ele mudou a lei brasileira de trânsito, né? Numa resolução, é um órgão normativo. Então, para que que serviria o CONTRAN, né? Deveria servir só? Às vezes ele faz, né? Normalmente até ele faz. É o seguinte, quando o cara estabelece, quando os deputados fazem a lei, eles deixam lá umas coisas assim, será regulamentada por legislação específica, ou deverá ser pelos departamentos de trânsito, tá? Não pode andar com a bicicleta elétrica, não poderá circular a não ser com uma carteira especial. E larga lá que se lasque a carteira especial, quem vai tirar, como vai ser o procedimento, aí os CONTRANs, os DETRANS, os DEMOTRANS, dependendo do ambiente, se é estadual, se é municipal, eles vão estabelecer as normas e soltam essas resoluções. Então, conforme a lei tal, para você andar de barca elétrica, você tem que ir lá, bater na porta, preencher o formulário, fazer o exame, pagar uma taxa, pagar uma taxa, pagar uma taxa, já falei que tem que pagar uma taxa? Porque geralmente é assim. Mas aí, você não pode então pegar e fazer o que eles fizeram, ou de vez em quando fazem, que é interpretar uma lei e mudar, né? Mas, enfim. Em relação aos engates, o que que acontece? Vamos tirar essa tela aqui, que já falamos do Clube de Mãos da Estrada. Existia uma resolução do CONTRAN, 197, que é de julho de 2006. E essa resolução, ela normatizava como é que deveria ser os engates, né? E aí, por que que isso... Por que que o CONTRAN soltou essa resolução? Não soltou essa resolução porque começou aquela modinha de engate fake, engatezinho de enfeite, engatezinho que era para você não tomar totó no seu para-choque, pintado da cor do veículo, entendeu? Alguns engates que começaram a estar lá de qualquer maneira e virou bagunça. E aí, o CONTRAN entrou com essa norma, com essa resolução, para normatizar, para dizer, não, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser bem feito, tem que suportar os quilos do que vai puxar e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí, não vou entrar no mérito por enquanto, daqui a pouco a gente vai comentar, é que ele colocou essas normas nessa primeira resolução de julho de 2006. E agora, em março de 2022, que já não é tão nova assim, mas o Zunzunzun começou agora, me pediram para comentar e tal, é, eles soltaram uma outra resolução. E aí você vai ler, né, dispõe sobre acoplamento mecânico, rebalho, peso total de até 3.500 kg. E vai lá na outra, aí você vê, assim, considerando a necessidade de, quer dizer, dispõe sobre, como é que é, veículos de até 3.500 kg de PBT. Artigo 2, os engates utilizados em veículos automotores deverão ter produzido. Artigo 2, os engates utilizados em veículos automotores deverão ser... É absolutamente a mesma coisa. Se você lê essas duas resoluções, elas são iguais. A única diferença é que, na verdade, ele coloca que a plaqueta, com as informações previstas, que está lá no artigo 4, ela tem que estar válida, passa a ser obrigatória, não tem que estar válida, passa a ser obrigatória a partir de 2 de janeiro de 2023, que a outra resolução não colocava. Então, olha, veja você quanta gente para assinar uma resolução, meia dúzia de cara, e aí não põe a data. E a resolução já é para normatizar a lei. Então, primeiro faz a lei, leva séculos para votar, para passar pelas câmeras, pelas mesas, pelas votações, aí vai, aí tem os CONTRANS, o CONTRANS, os DETRANS, tem que normatizar, aí no caso o CONTRANS, aí o CONTRANS solta uma norma, e aí eles não põem a data de quando é que isso estava começando a valer. Então, soltaram essa resolução, simplesmente para isso, para dizer, olha, começa a valer a partir de 2 de janeiro de 2023. E aí tem um detalhe que eu achei engraçado, que assim, se você estivesse fazendo uma redação na quinta série do ginásio, a professora mandaria voltar, te descontaria meio ponto. E aí, meia dúzia assinando isso aqui, para escrever um treco assim, artigo 6º, os veículos em circulação em 30 de julho de 2006, poderão continuar a utilizar os engates que portarem desde que cumprisam os seguintes requisitos, tá, 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 tá. Hein? 30 de junho. 29 não. 1º de julho não. Até, né, criaturas? Seis caras para assinar. Até 30 de julho, não é isso? Ou é só que naquele dia, você tem que provar que naquele dia você estava circulando, né, que é o que está escrito aqui. É o que está escrito lá na resolução. Os veículos em circulação em 30 de julho. 29. Ai, meu Deus do céu. Ô, seu Marcelo Sampaio, ô, seu Paulo César Rezende, ô, seu Arnaldo Correia de Medeiros, ô, seu Silvio Neivasques, ô, seu Paulino Franco de Carvalho, ô, seu Fernando Silveira. Tudo do Ministério, tudo gente chique, no último, importante. Vocês não leem essas coisas, não, cara? Mas, enfim, bom, então, é isso. O que tem que ter, na verdade, é o processo que o fabricante passa pelo Inmetro, e isso tem que estar na plaquinha, né? A única coisa que você tem que conferir lá é se a sua plaquetinha, ela tem as informações que são nome do fabricante, cadastro nacional, CNPJ, né, identificado, e aí, assim, modelo do veículo, CMT, né, capacidade máxima de puxar lá. Então, a única coisa é o registro concedido pelo Inmetro, porque as outras informações, todos os antigos têm. Então, se eu olhar lá a sua plaquetinha, ah, meu, tem plaquetinha, aí tem CNPJ, não, você tem que ter o número de identificação do registro concedido pelo Inmetro. Se não tiver, você está fora, tá? Então, tem que ver isso aí. E aí, eu fui dar uma olhada, ela falou assim, tá, mas, beleza, e como é que faz essa... Vamos supor que eu fosse um fabricante, né? Vamos supor. Se eu for tomar um café, que está quente, está frio pra caramba. Aqui em São Paulo, nós estamos no dia 1º de junho, e está uma friaca medonha, estava garoando, chovendo até agora. Então, como é que faria se eu fosse um fabricante? Ah, por que esses fabricantes não fazem? Véi, vou dar uma mostradinha assim, por cima, como é que é pra você tirar uma licença lá, vamos chamar assim, né? Pra você normatizar isso junto ao Inmetro, se você tiver realmente a fim de, vamos dizer, deixar legal a sua empresa lá, né? Você entra lá no site, e tá escrito lá, engates, tal, fabricante, como é que faz? Concessão de registro. Véi, são 23 passos e várias taxas. Taxa de mil e não sei quanto, depois você vai receber a visita dos caras pra conferir não sei o que lá, e mais mil e não sei quanto, e tal, 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 tal. E aí, uma das coisas assim, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, verificará a completeza e conformidade dos documentos relacionados na portaria do Inmetro, nos itens 6.3.1, BCDF, 6.3.2, tal, 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 tal. E aí eu fui lá, bom, deixa eu ver que itens são esses, porque até então, as outras, os outros 20 cacetada passos, é tudo burocrático, é preencher papel, é pagar taxa, é mandar, esperar vir, escambar de madureira. Mas aí tem essa, o item número 5, tem essa historinha aí, então fui lá ver o que é essa portaria do Inmetro e quais são os 6.3.1, tá aqui ó, 6.3.1, documentos, referência, engaço, fabricante, Quais são os documentos? É currículo do responsável operacional, do montador e do auxiliar administrativo. Se eu tiver auxiliar administrativo. Contrato social, tudo bem, né, alvará de licença de funcionamento, tudo bem, inscrição municipal estadual, contrato de trabalho, documento que comprove o vínculo do responsável operacional e do montador. Tá, tudo bem, se for meu filho e não for registrado, eu tô lascado, já não posso, né, mas tudo bem. Layout da infraestrutura, evidenciando as disposições identificadas em metros quadrados dos seguintes espaços físicos. Estampagem, dobragem, usinagem, serralheria, soldagem, montagem, tratamento térmico quando aplicável, tratamento químico quando aplicável, pintura, outro processo de proteção anticorrosiva, atendimento à recepção e dos clientes. O que o Inmetro tem a ver com a recepção, velho? Eu vou falar pra você, administrativo, almoxarifado, expedição, putz, é Brasil, tá certo? Não, eu quero saber a recepção, como você vai atender os seus clientes, porque senão eu não vou, não vou ver. A solda a gente vê depois, primeiro a recepção. Putz, que relaciona, e assim vai, né? E aí, ó, é gigante, né? Documentos referentes ao engate, o outro que você precisava mandar lá era o item 6.3.2, I e J. 6.3.2, I e J. Relatório de ensaio dos protótipos e a plaqueta, tudo bem. Aí, relatório de ensaio dos projetos, e aí, começa. Aí, começa. Então, como é que é um relatório de ensaio? Você precisa mandar fazer o ensaio, você precisa ir lá, laboratário, você precisa pagar pra ter o ensaio, você precisa fazer, sei quantas peças, você precisa esperar os testes, então, assim, é um processo super burocrático, super complexo, caro, e aí você entende, pô, por que que todo mundo, por que que não tem, a maioria não tem? É isso, né? Porque é Brasil. É, pra segurança, pra segurança, mas, escuta, facilita, né, bicho? Vamos tentar dar uma desburocratizada, vamos tentar, sabe? Chama um técnico, o técnico vai lá, dá uma olhada, puma, acabou. Pega uma meia dúzia de coisa, leva lá, e fala, ó, vê aí se tá bom, se não tá bom. Diz que, ah, beleza, tá bom, pode... Entendeu? Não, vamos fazer ensaios, de testes, é um foguete que vai pra lua, entendeu? Levando pessoas. Então, essa é a questão toda dos engates, na verdade, a portaria, a portaria, a resolução 937 de 2022 não mudou nada em relação a 197, eu não sei se estabelecendo uma data, e, fundamentalmente, se você quiser lá no site do Inmetro, você dá uma olhada e vê quais as empresas que são homologadas e quais os modelos de veículo, que também tem isso, tá? A empresa não for homologada pra sua frontier, não adianta você pegar o engate dos caras, entendeu? Se você não vê lá, você tem uma frontier, ó, 2000... Ah, essa tem a partir de 2017. Agora, você pega a empresa aqui, que não tem, entendeu? Não tem, não adianta. Então, você vai pegar, ele tem o, ó, frontier 2008 até 2018. Se eu só for 2019, esse aqui já não serve. E por aí vai. Então, assim, né, daqui a pouco a gente vai ter que andar, voltar a andar com a mochila nas costas, né, e parar de ser caravanista, porque, bicho, fica difícil, né? A fiscalização, por enquanto, é praticamente nenhuma. Eu não sei como é que vai ficar pra 2023, mas é isso, vida que segue, né? Então, fica esperto. Se você tiver comprando o seu trailer, ou sua carreta, sua carretinha, e for colocar, já dá uma olhada lá e vai procurar uma dessas empresas, porque é um investimento que vai te evitar a dor de cabeça no futuro, tá certo? Fora isso, aproveita um pedaço de engate, põe uma vela em a Nossa Senhora lá, quando você sair, você faz uma prece e acende a sua velinha lá, tá bom? É isso aí, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se eu não for inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!